Amigos e amigas do blog repórter paulomaciel.blogspot.com facebook.com barra paulomaciel da rádio canal no youtube pauloroberto maciel Instagram pauloroberto maciel 6 barra Olha um belíssimo samba que fez parte da minha juventude Eu peço autorização ao autor Martinho José Ferreira, Martinho da Vila pra levar aqui numa brincadeira Né? É, inclusive o som eu tô pegando aqui do canal Dom Produções e Eventos O som pra eu poder levar esse belíssimo samba Com sua autorização, hein, autor Martinho? Vamos lá? Desitimia! Eu quero me esconder debaixo Dessa sua saia Pra fugir do mundo Pretendo também me embrenhar No emaranhado Desses seus cabelos Preciso transformar Seu sangue Pro meu coração Que é tão vagabundo Me deixo te trazer um dengo Pra num cafuné Fazer os meus afelos Me deixo te trazer um dengo Me deixo te trazer um dengo Pra num cafuné Fazer os meus afelos Eu quero ser exorcizado Pela água benta Desse olhar infindo Que bom ser protografado Mas pelas retinas Mas pelas retinas Desses olhos lindos Me deixo hipnotizado Pra acabar de vez Com essa desitimia Vem logo Vem curar Seu negro Chegou de porre Lá da boemia Vem logo Vem curar Seu negro Chegou de porre Lá da boemia Eu quero ser exorcizado Eu quero ser exorcizado Pela água benta Desse olhar infindo Que bom É ser protografado Mas pelas retinas Desses olhos lindos Me deixo hipnotizado Pra acabar de vez Com essa desitimia Vem logo Vem curar Seu negro Chegou de porre Lá da boemia Vem logo Vem curar Seu negro Chegou de porre Lá da boemia Vem logo Vem curar Seu negro Chegou de porre Lá da boemia Vem logo Vem curar Seu negro Chegou de porre Lá da boemia É um samba Com letra curta Mas muito legal Fez parte Da minha juventude Eu sempre gostei De música Minha família Sempre gostou Legal, né? Parabéns É, a gente levou aqui Numa brincadeira É uma brincadeira Portanto Entrei até fora Do ritmo Até fora Do tom Tchau Tchau Tchau